Vamos lá hein galera, mostrando aqui pra vocês onde consegui a madeira petrificada Aqui perto do A de Ambarino, fica em cima desse Lake Isabela aqui, onde é que eu tô? Exatamente aqui Vamos lá Ah, tem até um esqueleto aqui, ó Pena que não dá pra interagir, né? É, não tá tão escuro assim pra eu poder iluminar, não Ó, tem um cara aqui que ficou sentado aguardando E aguardou demais, né? Acho que não veio ninguém E vamos lá Vamos pegar nossa madeira petrificada, que deve estar nesse baú aqui A localização vocês já sabem Vamos ver se tem só isso também, né? Ó, tem o máximo de notas também E madeira petrificada de cobalto, galera Mais um item raro aí pra vocês, até o próximo vídeo E valeu! E valeu! E valeu!